Bom dia, Muriel. Bom dia, América. Bom dia a todos. Bom, vamos lá. Essa conversa foi ontem à noite. Já tinha, logo pela manhã, já uma expectativa de que haveria essa conversa ao longo do dia. E a conversa é para, enfim, definir que sim, vão elaborar as diplomacias, as chancelarias de Brasil e Colômbia, já elaborando aí a redação desse comunicado conjunto. Agora, um senão aqui, uma observação. Desde a vitória, vamos dizer, entre aspas, a vitória fraudada ali do Maduro, no dia 28, 29 de julho, fala-se de um documento conjunto entre Colômbia, México e Brasil, que seria um documento meio termo, nem tanto lá como um reconhecimento da vitória de Maduro, por exemplo, China, Rússia, Irã, reconheceram a vitória de Maduro, aliás, países autocráticos, vamos dizer assim, nem tanto cá como Estados Unidos. Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países fizeram de reconhecer a vitória do opositor Edmundo Gonzales. Seria um caminho do meio. E como o Américo vinha dizendo, críticas ali ao processo eleitoral. Na verdade, não reconhecer, acho que o limbo que o Brasil está se deve a isso. Ele não reconhece o processo eleitoral, uma vez que ele não teve acesso às atas, como o Maduro prometeu ao próprio assessor internacional para assuntos internais, Serso Samorim, lá em Caracas, não reconhece o processo eleitoral, mas também não reconhece a vitória do Maduro. Então, é esse o quadro que nos encontramos e eu apostaria que caminharia para aí, essa manifestação formal, sem reconhecer a vitória de nenhum dos dois, mas também não reconhecendo o processo eleitoral. E daí vem essa defesa de uma nova eleição. O que a gente tem de informação é que isso deve sair nos próximos dias, mas veja, daqui a pouco já tem um mês da eleição, toda a construção de um documento conjunto, o Brasil não conseguiu muitos aliados ali, né? O México caiu fora dessa construção e acabou sobrando ali a Colômbia. Isso deve sair, sim, talvez aí no começo da semana. Américo, sei que você tem uma pergunta para Caio Junqueira também. Olá, Caio, muito bom dia para você. Eu queria fazer uma pergunta, já que você é um analista de política, conhece tudo ali dos meandros de Brasília, se aquela nota que o PT emitiu, possivelmente de forma até muito apressada, reconhecendo logo depois desse processo eleitoral a vitória do Maduro, se essa nota complica de alguma forma a atuação do Itamaraty. Claro, o PT é uma coisa, o governo brasileiro é outra. Mas tem algum impacto de alguma forma isso, você acha? Bom, eu diria que aquela nota que foi, sim, de certa maneira costurada, que foi avalizada, o presidente da República soube daquela nota antes, né? Teve uma reunião antes no Palácio do Planalto. Aquela nota, se não me engano, foi na terça-feira, foi na terça-feira à tarde, a eleição foi no domingo, na segunda-feira teve contatos ali do PT com o presidente da República, com o presidente Lula, e a nota foi divulgada, se não me falha a memória, na terça-feira. Aquela nota, ela exprime o sentimento, vamos dizer assim, o coração do petismo, dos petistas do governo, dizem o que está naquela nota, né? É difícil você romper uma relação de 25 anos, né? É difícil para o PT e para os petistas que estão no governo, aí eu incluo o presidente Lula, você não ter aquele sentimento que exprime aquela nota, né? Tem uma ligação óbvia do petismo, do lulismo, do presidente Lula, com o regime chavista, com o Chaves, que já morreu, e com o Maduro. Vamos lembrar que o presidente Lula gravou um vídeo para o Maduro, nas eleições de 2013, pedindo votos a ele. Ou seja, esse é o coração. Agora, quando a gente pega Itamaraty, né, Américo, e você também conhece muito da diplomacia brasileira e mundial, os diplomatas brasileiros são muito bem formados, né? A tradição da diplomacia brasileira é reconhecida mundialmente, gente de alto calibre, né? Estou falando na média, né? A nova geração, eu converso bastante com a nova geração de diplomatas brasileiros, é gente muito boa, gente que, enfim, e não tem ali um respaldo automático a essa posição, que está sendo construída muito mais no coração do Palácio do Planalto do que do Itamaraty. Agora, claro, é um serviço de Estado, é uma carreira de Estado, que tem um comandante que é o presidente da República, né? O que eu vejo, o que eu sinto muito, é que toda a condução brasileira, isso vale também para as posições brasileiras em Israel, isso vale para as posições brasileiras referentes à guerra da Ucrânia, né? Aquela coisa de condenar a vítima, condenar a Ucrânia, né? E ter um apoio informal à Rússia, isso são questões muito mais construídas dentro do Palácio do Planalto do que um sentimento médio da maioria da diplomacia brasileira e do Itamaraty, só que eles cumprem ordens porque é uma carreira de Estado. Não diria que isso... Então, como a construção se dá muito mais no Palácio, ela acaba interferindo sim no Itamaraty, né? E muito nessa posição em relação à Venezuela. Agora, dizer que toda essa condução é a posição da maioria dos diplomatas brasileiros, eu teria um pé atrás em relação a isso. A nota do PT não necessariamente exprime o que pensa a maioria dos diplomatas brasileiros. Respondido, Américo. Tirou as dúvidas ou a gente pode seguir por aqui ou ainda tem mais alguma pergunta? A gente pode seguir por aqui. Perfeitamente respondido. Muito obrigado, Caio. Podemos seguir. Muito bem. Vamos seguir, então. Eu adorei essa dobradinha dos dois, viu? A gente vai conversando ainda ao longo do jornal. Temos muito mais Américo Martins e Caio Junqueira aqui no Agora CNN dessa manhã de sábado. Obrigada.